Olá Abináuticos, eu me chamo Hebert Jesus Ferreira e neste novo top bin 10 parece que Omniverse voltou com imagens nunca reveladas depois de seis anos após o seu final Acelerado e Arraiajato o conceito de arte não concluído dos alienígenas Acelerado e Arraiajato na série Omniverse foram revelados por Derrick em 24 de março eles foram os únicos alienígenas utilizados por Ben que não foram mostrados na última série da franquia vilões e heróis descartados sabemos que em Ben 10 Omniverse teve uma longa preparação a série começou seu desenvolvimento ainda com idéias de quando Dwayne diretor de força alienígena e supremacia alienígena ainda era vivo Thomas um desenhista que trabalhou com Dwayne mostrou alguns conceitos de arte de predadores aleatórios que foram criados por ele nesta época Perkins também decidiu mostrar algumas fusões criadas para o Ben 10.000 que não foi utilizado como XLRG e Grave Dactilo muitos novos alienígenas para Ben chegou a ser desenvolvido mas por não dar muito certo acabaram virando aliens para completar a população da cidade de baixo e o conceito de arte de um alienígena com poderes elásticos também foi revelado em 27 de março aos outros Omnitrix omnitunado lançado no toy fi de Hong Kong de 2019 foi visto o Omnitrix lançador com um visual azul esse novo brinquedo foi vendido primeiramente aqui no Brasil ele se chama Omnitrix tornado o lançador de discos. É a segunda versão deste roleplay. Alens do Ben 23 e Ben Zarro Em 3 de abril, Derek decidiu criar cores e conceito de arte para alienígenas do Ben 23 e Ben Zarro. Foi criado o Stick Zarro, Gigante Zarro, com visual de um dos malvadões, Blocks Zarro E para finalizar sobre o Ben Zarro, teve o Vamp Zarro e o Ultra Zarro, com visual do Malware corrompido. E do Ben 23 foram mostrados o Relojão e o Tigerizer, o Fischer Fingers e o Bad Dude. Polimorfos dos Alternativos Em 11 de abril, Derek revelou uma imagem de todos os possíveis visuais das cores dos polimorfos de acordo com cada portador do Omnitrix, apenas deixando de lado o Ben Malvado. Podemos ver o polimorfo do Albido, do Ben, o Gosmazarro, o Lamacento, o polimorfo da Gwendesche, do Ben Irado e do Ben Negativo. Game Video Encontre os ovos da Páscoa Omniquiss A Caton Network lançou um vídeo no Youtube que é estilo de um jogo, mostra o curta do Mundo dos Alienígenas da 3ª temporada e por ele aparece escondido 10 ovos com o visual das armaduras Omniquiss. E o jogo e a diversão é tentar encontrar todos os 10. Conheça o Giga Monstro e o Cachorro-Dor Novamente o B-23 se torna um destaque de novas imagens criadas para Omnivess. Desta vez, em 16 de maio, Derek revela o visual do Cachorro-Dor, o alienígena que B-23 fez um trocadilho com o nome, e o Giga Monstro, o alienígena que foi utilizado para destruir uma sorveteria, acidentalmente, claro. Desta vez, Derek decidiu ir além do que apenas mostrar alienígenas com visuais diferentes. Ele decidiu também criar alienígenas inéditos, mas antes foi revelado o visual do Ultra-T da Guin-10. O B-23 tem uma transformação inédita chamado Trocmen, uma alienígena da mesma espécie e visual do Trombipolor. O B-23 tem um alienígena inédito da espécie Pantofage, chamado Akishif Dizarro, que é um alien da mesma espécie de Jarret. O B-23 tem uma transformação inédita chamada de The Darkness, ele é da mesma espécie de um dos cidadãos da cidade de baixo. E para finalizar, um crossover de transformação do Ben em um Cybertroniano, chamado de Decimus Prime. Por essa você não esperava. Ben 10 participa de crossovers em Brawlhalla. Já que estamos falando de crossover, o Brawlhalla é um jogo de ação que está trazendo personagens da Cartoon Network para lutar com os personagens criados para o jogo. Agora tem a participação do Ben 10 e leva os principais alienígenas, chama, diamante e quatro braços. E tem a participação do bala de canhão e o vilgax no jogo. Informações sobre os brinquedos Apesar do Covid-19 está atrapalhando o lançamento de brinquedos novos da quarta temporada no Brasil, nos Estados Unidos, o Arraia Jato com a armadura Omni Keys e o Erno Moussaro com a armadura Omni Keys já estão à venda. O quatro braços com a armadura Omni Keys está sendo confirmado e ser lançado em setembro, porém, a imagem dele na embalagem já foi revelada. Também novas imagens do Omni Tricks Creator no visual do Omni Tricks e no visual do Omni Tricks Tonado foi revelada. E o Omni Tricks Creator está previsto para agosto deste ano. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado das novidades e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL